Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Hoje teremos mais um Aventuras na Cozinha e vamos fazer o que, Larinha? Abrir! Abrir! Nós vamos fazer algo que a gente não sabe, não faz a mínima ideia se vai dar certo, porque é um negócio meio consertado, entendeu? Vão poucos ingredientes, mas eu nunca fiz isso, eu nunca usei a batedeira na minha vida. Porque antes da Aventura na Cozinha, eu não fazia muito doce, entendeu? Então eu não sei se vai dar certo. Eu tô frio! Até porque a Lara tá jogando a massa americana em cima do ovo. Provavelmente vai quebrar e eu só tenho esses. Bom, pra fazer essa coisa estranha que a gente vai fazer, no final vocês vão ver o que é. Se não der certo, eu não preciso nem falar o que eu queria fazer. Ela tá um pouco agitada hoje. Você nem comeu doce ainda, Lara? Por que você já tá agitada desse jeito? Bom, pra fazer isso que a gente vai fazer, que no final vocês vão ver, a gente precisa de 120 gramas de açúcar, duas claras de ovos, na verdade, duas, cara, eu não sei falar. É a clara desse ovo com a clara desse ovo. Só as claras de dois ovos. É isso. E nós vamos precisar também de um corante alimentício marrom e a massa americana preta e branca. Peraí, filhinha, cuidado, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar o ovo aqui dentro e pegar só a clara. Vamos lá, Larinha. Vamos quebrar essa pontinha dela, tá? Bate aqui, ó. Mais forte. Opa! Quebrou, a gente arranca uma casquinha. Muito bem. E agora a gente joga aqui dentro. Só a branca. Não pode ir amarela. Só a branca, só a branca. Muito bem. Parabéns. Vamos pegar o outro? O outro. O outro. O outro. A gente pega ele, bate aqui de novo pra quebrar a pontinha, tá? Sozinho, tá? Aqui de novo, ó. Nessa parte aqui, ó, que é mais durinha. Muito bem, viu? Já tá aparecendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Faz mais um pouquinho. Isso. Daí a gente abre aqui. Muito bem. E coloca aqui dentro. É isso aí, Larinha. Você é muito esperta, gente. Delícia, minha. Prontinho. Agora o que a gente vai fazer é colocar esse ovo dentro desse pote aqui, ó. Coloca ele pra mão aí. Quer ajuda? Consegue? Devagar, tá? Muito bem. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. E a gente vai começar a bater, então, essa clara aqui pra fazer tipo um... Não, não coloca a mão aí dentro, porque é meio melequento e fica com cheiro ruim depois na mãozinha, tá bom? O que a gente vai fazer mesmo? Tipo um suspiro, sabe? Vamos lá? Vamos lá bater. Bom, isso daqui faz um barulhão maior do que aquela, tá bom? Vai fazer um barulho, tá? Não precisa ficar com medo, tá bom? E a mamãe vai trazer essa bacia aqui pra você ver como que fica, tá? A gente vai batendo assim, ó. Vamos mostrar pro pessoal também. Não sei o que vai ser de mim, não, gente. Eu, sério, nunca usei esse negócio. Eu tenho medo de ir na Larinha. Peraí, deixa eu trazer mais pra cá. Eu vou testar aqui primeiro. Vamos lá. É, não vai tão ruim assim, vai. Ai, peraí que caiu. Aconteceu um pequeno acidente aqui. Eu não encaixei direito esse negócio. Eu não tô sabendo encaixar. Peraí, Larinha. Peraí que a mamãe não tá sabendo encaixar isso daqui. Tem algum segredo, pessoal? Alguém pode me explicar? Que eu fiquei aqui meia hora antes tentando encaixar. Eu achei que tinha encaixado, mas não encaixou coisa nenhuma. Tcharam! Consegui! Então vamos lá. Agora a gente pega isso daqui e vamos bater aqui dentro, tá bom? Quer ajudar, mamãe? Legal, né? Sabe o que ela falou? Que é um sabão. Porque tá parecendo mesmo o sabão, olha isso. Não é sabão não, filho. Ele é o ovo mesmo que vai virar um suspiro. Agora a gente tem que colocar no açúcar devagarzinho. Você vai colocando pra mamãe, por favor? Coloca um pouquinho do açúcar. Pouquinho, tá? Não tudo. Só um pouquinho. É, aconteceu um acidente. Mas nada grave, nada grave. A gente bota um pouquinho do açúcar, deixa essa meleca aqui e vamos continuar batendo. Bom, quando ele tá nesse ponto aqui, ó, que é durinho assim... Tô tão orgulhosa de mim. Quer dizer, de você, né? Foi você que fez tudo. É, ficou bem durinho, olha. Daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o corante agora. E vamos bater mais um pouquinho, tá bom? Larinha já tá colocando o corante. Aperta. Isso, muito bem. Mais um pouquinho. Força. Olha a cara de realização de quem tá colorindo o nosso Aventuras na Cozinha secreto. Vai, aperta. Muito bem. Agora a gente vai bater mais um pouquinho, tá bom? Deixa a mamãe bater aqui. É, não coloriu muito, não. A gente tem que colocar bem mais, Larinha. Vamos colocar todo esse corante, todo. Uau! 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 Será que esse daqui não é corante? Eu acho que esse daqui era só pra enfeitar. E eu tô achando que ele é um corante marrom, Lara. Mas de qualquer maneira já mudou um pouquinho a cor da massa. Vamos tentar, né? Vou colocar bastante. Você quer apertar? Aperta. Tá bom, vamos tentar assim, tá? Deixa a mamãe bater aqui mais um pouquinho. É, na verdade tá ficando mole a nossa massa e não tá ficando a cor que eu preciso. Pera aí, pessoal. Já que a pouco eu volto a gravar. É o seguinte, pessoal. Não deu muito certo. Porque era pra ficar meio durinho, ó. Pra eu colocar aqui e fazer o formato doce que eu queria fazer. Mas ele tá caindo tudo aqui. Ó, o que que eu faço? Vou bater mais, pera aí. Como eu sempre fui uma boa perdedora, eu aceito dizer que não deu certo. A gente tava tentando fazer um emoji. Sabe aquele cocôzinho? Aquele cocôzinho ia ficar tão bonitinho. Mas não deu certo. Bom, eu vou comprar um corante marrom de verdade. Porque eu acho que aquele era tipo um de confeitar, sabe? Não é corante mesmo. De colocar no alimento pra fazer a cor. É só pra enfeitar, sabe? Quando já tá pronto. E por isso não deu certo. Por isso deixou minha... Meu suspiro molenho. Mas tudo bem. Tá valendo. Vou fazer de novo aqui. Vou testar antes e depois eu mostro pra vocês. Porque é muito bacana. E parece ser tão fácil de fazer. Mas não deu certo. Aproveitando, eu quero contar pra vocês pra onde vamos. Vamos viajar. Vou revelar logo isso. Porque vocês tão querendo muito saber, né? Mas antes os beijinhos de hoje vão para... Quem deixou o recadinho nessa foto aqui, ó. Que eu postei do Instagram. Beijos pra Sabrina, pra Letícia e pra Rayana. E beijos também pra quem deixou o recadinho no vídeo de mãe neurótica aí. Passamos horas no estacionamento do shopping. Beijos pra Keila. E beijos também pra Jasmine. Beijos pro Davidson e também pra Duda Molina. Bom, nós vamos para um país aqui da Europa mesmo. E vai estar muito frio e lá neve. Então vai ser a primeira vez da Larinha na Neve. E este país é... E aí E aí E aí E aí